Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva. O nosso tema agora é o que essa pessoa acha do meu silêncio. O que essa pessoa acha, gente? Você que cansou, se calou, tá quietinha no canto, tá quietinho no canto. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Não vamos descobrir, o momento é esse. Traz energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Bom, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também o Baralho e Cigano. Quero mandar louco pro pessoal de Pernambuco, pro pessoal da Bahia, pessoal de São João de Meriti, Florianópolis, Duque de Caxias, Ceará, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Gratidão, pessoal. Vamos pra nossa tiragem, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Opção 1, Exu. Opção 2, Xangô. Opção 3, Santo Expedito. Não, Omolu. E opção 4, Santo Expedito. Vamos lá, pessoal. Preste atenção. Opção 1, Exu. Opção 2, Pai Xangô. Opção 3, Omolu. Opção 4, Santo Expedito, pessoal. Vou trocar o Santo Expedito aqui. Troquei o Santo Expedito e botei Nanã. Eita, agora sim. Então vamos lá. Opção 1, Exu. Opção 2, Pai Xangô. Opção 3, Omolu. Opção 4, Nanã. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Opção 1 e a opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento. Opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram um relacionamento sólido, tá? Nunca tiveram nada sério. Deu pra entender, pessoal? Perfeito, então. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no seu vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Opção 1, Pai Algum. Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal? Opção 1 é do Pai Algum. É a opção número 1 pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos descobrir o que essa pessoa que você vai pensar, pensa sobre o seu silêncio. Você se calou, se afastou. Eita, e agora? O que essa pessoa está achando sobre isso? Mentaliza. Eita, mentaliza e traz a energia dessa pessoa pra cá, hein? O que essa pessoa acha do seu silêncio? Recadinho do universo pra você. Pra você que é o melhor inscrito do canal do YouTube. Você que é uma pessoa especial. Você que está vendo esse vídeo agora. Você que vai compartilhar com o seu amigo, com a sua amiga, naquele grupo. Você é especial. Acredita nisso. Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu a opção número 1, a opção de Exu. Exu aqui representa todos os Exus, né, pessoal? Vocês sabem, né? O que essa pessoa acha do seu silêncio? Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa aqui, da opção número 1. Então, pessoal do número 1, pessoal que escolheu a opção de Exu. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que é uma pessoa que... Ela já pensa em te mandar algum tipo de mensagem, tá? O caminho está totalmente aberto pra essa pessoa se comunicar com você. Seu silêncio está deixando essa pessoa louca. A pessoa realmente já planeja te mandar algum tipo de mensagem, tá? Você está conseguindo mexer com o psicológico dessa pessoa. Essa pessoa está buscando ter uma compreensão das coisas. Entender o porquê você se calou ou se afastou. É uma pessoa que está fazendo algum tipo de julgamento, tá? Ela está tentando adivinhar o que está acontecendo. Mas, dependente disso, eu vejo que ela vai querer prosseguir. Ela vai querer descobrir o que está acontecendo. Ela já planeja, tá, gente? Ela já planeja se comunicar com você, tirar esse bloqueio. Muitos aqui se afastaram, né? Realmente, vocês não estão se falando. Houve um bloqueio onde mexeu muito com o psicológico dessa pessoa. E isso deixou essa pessoa com mais desejo ainda por você, tá bom? Essa pessoa não demonstra sentimentos. Mas ela sabe que ela tem que mudar isso aí. E vejo ela pedindo ajudas de outras pessoas, ou até do espiritual, pra poder resolver essa situação aí, esse término que houve entre vocês. Houve um término, houve uma finalização, houve um corte. E essa pessoa, depois que você se afastou, depois que você ficou em silêncio, ela está com medo de te perder, está querendo começar um novo ciclo com você, uma nova oportunidade, entendeu? E não sabe o que fazer, porque você realmente sumiu. Isso está mexendo demais com a pessoa, entendeu? Você conseguiu entrar na cabeça dessa pessoa. E o desejo dela é renovar as coisas, tá? Ela quer um renascimento dessa situação aí. Ela quer trazer uma novidade, quer trazer uma mudança, pra poder se reaproximar. Outra coisa aqui é que ela tem muito desejo por você, né? A pessoa tem todo um desejo, tem toda uma vontade de estar juntos. Tem muito orgulho também. E a atração sexual é muito forte. Mas eu vejo que ela vai se comunicar com você e não vai demorar. Do nada, essa pessoa vai te surpreender. E quando você menos esperar, essa pessoa vai estar te mandando uma mensagem aí. Vejo também que teve fofoca que atrapalhou a vida de vocês também, tá? Disse, me disse. Mas essa pessoa já está botando tudo isso na mente dela pra poder resolver, tá, gente? Uma pessoa que realmente ela já está planejando ir no seu caminho. Eu vejo ela com força, com coragem de tomar iniciativa, tá? Você está muito presente na mente dessa pessoa. E é por isso que eu falo pra você que ela vai querer um recomeço. Ela entende que vai chegar o melhor momento pra vocês ainda. E que está no caminho certo. Ela está com capacidade pra resolver qualquer tipo de problema que possa ter havido na relação de vocês aí. Essa pessoa aqui, gente, a ficha caiu, tá? A ficha caiu, está com medo de te perder. O seu silêncio realmente mexeu demais com essa pessoa. Quem se afastou aqui dessa pessoa aqui, você conseguiu entrar no psicológico dela. Você está na mente dela. E ela realmente vai se movimentar pra não te perder. Porque ela sabe a falta que você faz. Recado do universo. Paixão. Permita que o seu coração e sua alma cante com alegria. Conversa de coração pra coração. O que é que o universo está te dizendo aqui? Você tem que se apaixonar mesmo. Tem que ter paixão por você. Quando essa pessoa vier, você tem que conversar de coração pra coração. Frente a frente, botar tudo, tudo pra fora. Pra vocês, se for pra se acertar, pra vocês se acertarem de uma vez por todas. Não guarde nada. Tem que abrir o coração e falar. Você vai ter essa oportunidade. Tá bom, gente? É o recado do universo. Se por aventura você não combinou com você, até porque não tem como combinar com todo mundo, porque são mais de 100 mil pessoas assistindo esse vídeo. Então, portanto, não combinou com você? Vai pro outro montinho ou faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. A descrição do vídeo tem um telefone, tá bom? Fazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho e Cigando. Fala pra mim qual país, qual estado, qual cidade você está falando. Vamos pra opção 2, a opção de Pai Xangô. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. O que essa pessoa acha do seu silêncio, gente? Do seu afastamento. Você tem que mentalizar essa pessoa. Traz a energia desse ser amado pra cá. Vamos ver o que essa pessoa acha. Canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Tá pessoal? O que essa pessoa acha do seu silêncio? Nossa! Mentaliza, mentaliza essa pessoa, tá? Bom, vamos lá pessoal do número 2 do Pai Xangô. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Lembrando, a opção número 2. São pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento sério. Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá pessoal? Então, minhas macumbeiras de plantão? Tem macumbeira. Tem gente aqui fazendo trabalho, mas tudo bem. Fazendo simpatia, rezas. Mas vamos ao que interessa. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente, você realmente acertou essa pessoa aí, tá? Vocês não estão se falando. Há um sofrimento, há uma tristeza, há um arrependimento dessa pessoa aqui. Ela quer uma mudança nessa situação. Esse seu afastamento, esse seu isolamento aí, deixou essa pessoa mais apaixonada ainda, querendo ir até você. Querendo ofertar amor. Querendo se jogar até você. Tirar o bloqueio que tá atrapalhando vocês. Muitas pessoas terminaram aqui. E essa pessoa quer renovar as coisas. Quer dizer, bastou você se afastar que essa pessoa acordou pra vida. Eu vejo que você tá fazendo algum tipo de feitiço, orações, rezas, mas deu certo. Essa pessoa tem amor por você, tem paixão, não fala. Está com medo de te perder, está inseguro, quer renovar as coisas entre você. E é isso. Você está conseguindo obter o máximo de atenção dessa pessoa agora. Se ela não te dava atenção, meu amor, agora ela vai te dar aqui, pô. Ela deseja ir ao seu encontro, ir ao seu caminho. Vejo caminhos abertos pra vocês voltarem, terem um relacionamento aí. Essa pessoa vem trazendo um tipo de novidade, vem diferente. Vem mais atenciosa, vem te dando mais valor, vem promovendo mudanças. Vai te mandar mensagem porque já não consegue ficar assim. Vai te surpreender, tem muito desejo por você. Aqui não tem muito o que falar, gente. Você deu um choque nessa pessoa, tipo assim, ou você acorda ou você me perde. E essa pessoa acordou, né, gente? Acordou de uma forma bem benéfica. Vejo ela querendo, já planejando entrar em contato com você. Você realmente conseguiu tirar o melhor dela, né? Você vai ter uma vitória parcial em relação a essa pessoa. Essa pessoa está buscando um equilíbrio pra poder vir conversar com você. Conversar, botar as coisas aí frente a frente. Conversar, se abrir, falar o que houve. Eu vejo essa pessoa se movimentando pra isso, tá? Porque querendo ou não, há amor aqui, há sentimentos. São sentimentos reais e você realmente conseguiu atingir o seu propósito, seja ele qual for com essa pessoa. Aqui tem muito desejo. Eu vejo essa pessoa aqui também querendo trazer pra você uma movimentação aonde ela possa te dar uma certa estabilidade, aonde ela possa ter uma nova oportunidade. Ela quer voltar com mais leveza, alegrias. E ela entende que você é uma pessoa pra ter uma relação mais séria, pra formar uma família. Aqui, a energia dessa pessoa aqui é de muito arrependimento, entendeu? Você realmente desperta nela uma energia de arrependimento. É como se ela estivesse errado com você. E agora ela vai querer correr atrás do prejuízo. O recado do universo pra você fala que essa situação pede pra você confiar a situação exige que você tenha fé. Perdoar é prender. Conforme você perdoa, você colhe o melhor do universo. Você colhe amor, você colhe prosperidade. Ou seja, aqui tá muito claro pra vocês realmente terem essa pessoa novamente. Se assim, se assim você quiser. Mas fala aqui, você tem que perdoar de vez. Se voltar lembrando do passado, não vai dar certo, tá, pessoal? Lembrando a vocês que é uma tiragem pra várias energias. Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Está sempre na descrição do vídeo. Fazemos qualquer trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tá, pessoal? Deixe no comentário de onde você está falando, qual país, qual cidade, qual bairro, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, tem ativado o sininho, tem se inscrito no canal. Um beijo para os novos inscritos no coração. Eu desejo sinceramente que o MOLU traga para você saúde e muita prosperidade, que consigamos passar por essa etapa aí, que possamos sim superar qualquer tipo de obstáculo na nossa saúde. E quem estiver precisando nesse momento de saúde, que o MOLU possa abrir os caminhos para todos vocês da cura, tá bom, gente? Cura na saúde, cura no coração, cura no seu eu. Quando você cura a sua alma, tudo flui. Opção número 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga. Como essa pessoa, o que ela acha do seu afastamento, do seu silêncio? Você simplesmente se afastou do nada, se calou, cansou de ficar indo atrás, se oferecendo, né? Vamos ver. O que essa pessoa acha do seu silêncio, do seu afastamento? Mentaliza aí, por favor, pessoal. A minha opção é a 4. Vamos lá, pessoal número 3. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Lembrando aqui, é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, gente? Esse baralho foi uma amiga lá da Suécia que me deu. A Bárbara. Beijo, Babi! Então, pessoal do número 3, que nunca teve nada com essa pessoa. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Olha, o seu silêncio trouxe para essa pessoa uma saudade, né? A primeira pessoa, ela entrou um pouco em desgaste com o seu silêncio. Por quê? Você é uma pessoa que trazia segurança para ela, você é uma pessoa que ela entende que o elo de vocês é um elo muito forte. Entendeu? E essa pessoa já estava fazendo algum tipo de plano em relação a você. Algum plano de união, alguma coisa. Só que ela é uma pessoa um pouco parada. É uma pessoa que ela não tem, não consegue agir. Só que é uma pessoa um pouco parada. É uma pessoa que não consegue agir, tá, pessoal? Mas eu vejo ela querendo agir em relação a você. É uma pessoa que o seu silêncio mexeu muito com ela. Essa pessoa vai te surpreender positivamente. Vejo ela se movimentando, tá? Com isso, trazendo algum tipo de oportunidade que vocês possam realmente ter uma chance de renovar as coisas. Ela já pensa em se reaproximar de você e tirar esse corte que houve entre vocês, tá? Vejo vitórias para você e essa pessoa ainda. Vocês estão no caminho um do outro. Você entrou na vida dessa pessoa, não foi por acaso, tá, gente? Você tem uma participação e vai ter uma participação maior na vida dessa pessoa. E aqui fala o quê? Vocês vão ter uma conversa de coração para coração. Essa pessoa vai se abrir com você. Faça um esforço, grande amor, vale a pena. Essa pessoa aqui, gente, para quem não está afastada, mas o tema é de afastamento, mas tem gente que não se afastou totalmente. Essa pessoa tem um sentimento por você, tá? E tem muito medo de te perder. Entenderam? Opção número 3. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Lembrando, não tem como combinar com todo mundo porque são muitas pessoas. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 4. O que essa pessoa acha do seu silêncio, do seu afastamento? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos ver o que ela acha do seu silêncio, do seu afastamento. Estão gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, pessoal. O que essa pessoa acha do seu afastamento? Opção número 4. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, gente. Bom, gente, essa pessoa aqui, ó, é uma pessoa que sempre, sempre você trouxe alegria para ela. Você trouxe momentos felizes, tá? Você era novidade na vida dela e realmente houve um corte. Essa pessoa é um pouco orgulhosa, né? Está mantendo esse corte por orgulho. Ela acha que você se afastou, mas você vai voltar atrás. Só que agora ela está começando a sentir falta, tá, pessoal? Eu vejo ela começando a sentir essa separação. E ela vai se mover. Passou um determinado tempo, ela achou que você fosse voltar. Como você não voltou, ela vai se mover para voltar, essa união aí. Porque você representa muita sorte, muita luz na vida dela. Você é uma pessoa que faz a vida dela melhor. Vocês estão no caminho do outro e eu vejo alegria para vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa, no início, ela não se importou muito, achando que isso era temporário, mas agora ela está vendo a necessidade de reatar isso, porque você faz falta. Depois que um ser humano perde você, ela sente a sua falta, porque você é um ser humano diferente dos outros. Você é uma pessoa honesta. Sua energia é uma energia boa. O que o universo fala para você? Curando o problema. Quando você libera os problemas, sua vida amorosa é beneficiada. Entendeu, gente? Pare de só pensar nos problemas. E aqui fala o quê? Reconciliação. Alguém do seu passado vai voltar para a sua vida. Vocês vão ter uma nova oportunidade ainda de reatar essa amizade aí. E daí pode acontecer algo mais forte, tá bom, gente? Essa foi a tiragem de hoje. Eu sou Igor Silva. Um beijo no seu coração.